Pampam, pampam, panaranaranaraná Salve rapaziada, aqui é Azuki com Deus de lieutenant speith Jurassic World, eu estou aqui na Isla Sorna de Lost World É porque, sabe o que acontece? Eu estava aqui com esse carro, né? Vocês viram aí no vídeo aí, eu peguei esse carro Mas é aí que eu pensei Que pra esse lugar aqui, bem humilde É ostentação Olha o pessoal como fica agressivo Tá nervoso, né? Tá nervoso, querido? Tá nervoso? Dá licença Vou te atropelar com meu carro, seu vagabundo Se você vier embaçar aqui Espera aí, virou GTA agora Sai daí, Sarah Pronto, morreu É o que acontece, o pessoal fica nervoso, fica agressivo Eu vou trocar de carro O que que é? O que que é? Entendi nada Tá bom Vou trocar de carro por um menos ostentação Dá licença? Vou trocar Vamos vir aqui Vamos escolher agora, escolher bem, né? Sedã do sítio B? Não Transporte caçador Parece Mais adequado pra essa situação Transporte caçador Marca aí Tem esse aqui que tem uma jaula de caçador Construtor Buggy jurássico É Observador do Jurassic World Não, vamos no buggy jurássico, né? Deixa eu ver Oh, cara Agora sim, hein? Agora sim Ah, moleque Agora tem tudo a ver Inclusive eu vou atropelar o meu carro aqui Atual Oh Vixe, Monster Truck, filhão Muito bem Olha que maneiro Caraca Silverado Chevrolet Ninguém me segura mais Vem correndo atrás, querido Esse carro é bom Que as mulheres vêm correndo atrás de você Que fantástico Bacana, hein? Tá aí O buggy jurássico Sei lá como é o nome desse negócio Puta carro da hora, velho Acho que é o carro mais da hora Que eu já vi Num jogo de Lego Pô, eu queria ter esse carro aqui Deixa eu ver embaixo aqui Tem uns negócios fingindo que é um amortecedor e tudo Mas atrás tem um amortecedor de verdade Então, sei lá Foi só preguiça Eu vou subir aqui agora Também tudo tem limite, né? Oi, querida Ah, ela tá bem Ela tá bem Beleza Então, você que é inscrito no canal Muito obrigado Você que não é inscrito Se inscreva no maior canal de jogos de Lego do Brasil Sério mesmo Vai lá Mais de mil e... Sei lá Já perdi a conta Deve estar Na casa dos mil e setecentos Mil seiscentos e um pouquinho Vai lá Desde o Atari É o canal muito louco de Lego Com carros off-road Deéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé